Um garçom, um tomado, todo mundo é igual, no meu caso, é mais um, é banal, Atenção, um papel atrás, saiba que o meu grande amor, hoje vai se casar, e mandou uma cara, pra minha visão, Deixa eu integrar assim, meu coração, e pra matar a saudade, de sua mesa de guarda, quero tomar rodas, Comente, mulherada, e se eu pegar no suco, e me deite no chão, Garçom, meu sei, estou enchendo o saco, mas todo mergulho, de cachorro, valente, e tem toda razão, Mais ouro, eu só quero chorar, eu vou, minha conta pagar, mas preste, atenção, por favor, Saiba que o meu grande amor, hoje vai se casar, e mandou uma cara, pra minha visão, Deixou em trancalhos, meu coração, e pra matar a tristeza, sua mesa de guarda, quero tomar rodas, E o homem é embriagado, e se eu pegar no suco, me deite no chão, E o homem é embriagado, e se eu pegar no chão, e se eu pegar no chão, e se eu pegar no chão,